Olá, meus queridos alunos, mais uma vez estamos conectados pelo sistema de ensino à distância, né, do Colégio Santa Rita. Eu sou professora Evilane e na nossa aula 12 de física, nós vamos continuar a resolução dos exercícios sobre ondulatória e acústica. Meus queridos alunos do nono ano, eu espero que vocês tenham compreendido as resoluções anteriores e a partir de agora nós vamos trabalhar mais com a parte prática, né, ainda temos algumas questões referentes à parte teórica. Eu sou professora Evilane e espero sinceramente que vocês gostem da nossa aula de hoje. Bem, ficamos na oitava questão. Diz o seguinte, a figura a seguir mostra parte de duas ondas, 1 e 2, que se propagam na superfície da água de dois reservatórios idênticos. Bem, pessoal, vocês podem observar que aqui a gente tem a representação das duas ondas, né. Se você observar, na primeira onda você tem um comprimento de onda maior. Consequentemente, você vai ter uma quantidade de oscilações menor em relação à segunda. Então, na primeira um comprimento maior, na segunda um comprimento menor. Em comparação à frequência, na primeira nós vamos ter uma frequência menor e na segunda vamos ter uma frequência maior. Em relação à amplitude, a primeira onda tem uma amplitude menor do que a onda 2. Está bem aqui no desenho representado a altura de cada oscilação. Então, vamos ver qual é a resposta correta. Letra A. A frequência da onda 1 é menor do que a da onda 2. Isso é verdade. E o comprimento da onda 1 é maior que o da onda 2. Isso é verdade também. Então, a nossa alternativa correta é a letra A. O que é que está errado nos demais itens? Letra B. As duas ondas têm a mesma amplitude. Eu acabei de dizer para vocês que a primeira onda tem uma amplitude menor do que a segunda. Letra C. As duas ondas têm a mesma frequência. Também não é verdade. A primeira onda, por ter um maior comprimento, tem um menor número de oscilações. Item D. Os valores da amplitude e do comprimento de onda são maiores na onda 1. Não. A amplitude da onda 1 é menor do que na onda 2. E letra E. Os valores da frequência e do comprimento de onda são maiores na onda 1. Não. A frequência na onda 1 é menor do que na onda 2. Então, o nosso item correto é a letra A. Nona questão. Ao mexermos no botão de volume de um rádio, a característica da onda sonora que está sendo alterada é... Ora, pessoal, quando a gente mexe no botão do volume de um rádio, nós vamos estar trabalhando com a intensidade, ou seja, a amplitude, né? A amplitude dessa onda. E o que é essa amplitude? É justamente a intensidade dela, né? É onde a gente classifica ela como fraca ou forte. Décima questão. O som é um exemplo de uma onda longitudinal. Uma onda produzida numa corda esticada é um exemplo de uma onda transversal. O que difere as ondas mecânicas longitudinais de ondas mecânicas transversais? Bom, pessoal, é justamente a direção da vibração do meio de propagação. As ondas longitudinais, elas têm a sua vibração paralela com a propagação. E já nas ondas transversais, elas têm as vibrações perpendiculares à propagação das ondas. Então, é a letra B. Décima primeira questão. Nós agora vamos trabalhar com a parte prática de cálculos, não é? Uma onda propagando-se numa corda percorre 10 metros em 2 segundos. Se sua frequência é de 10 hertz, o comprimento dessa onda é... Bem, pessoal, se você observar, nós temos 10 metros em 2 segundos. A frequência é de 10 hertz. Ele quer saber o comprimento dessa onda, né? Então, para a gente saber o comprimento dessa onda, a gente precisa ter o valor da velocidade e da frequência. Nessa questão, nós temos o valor da frequência, mas nós não temos o valor da velocidade. Então, primeiro precisamos calcular a velocidade. Aquela fórmula que nós aprendemos no movimento uniforme, né? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Então, nós vamos ter 10 dividido por 2 e vamos obter 5 metros por segundo. Agora, nós vamos para a fórmula do comprimento de onda. Comprimento de onda é a velocidade dividida pela frequência. Então, quando dividirmos 5 por 10, nós vamos obter 0,5 metros. Então, aí está tudo nas unidades do Sistema Internacional de Medidas. Transformando para centímetros, nós vamos ter 50 centímetros de comprimento de onda. Décima segunda questão. O som mais grave que o ouvido humano é capaz de ouvir, possui comprimento de onda igual a 17 metros. Sendo assim, determine a mínima frequência capaz de ser percebida pelo ouvido humano. Vocês lembram na aula sobre acústica, que o ouvido humano, ele só tem a capacidade de ouvir a frequência entre 20 e 20 mil hertz, né? Os sons mais graves e os sons mais agudos tem a ver com amplitude, ou seja, a frequência. Uma frequência maior, nós vamos ter um som mais agudo. Uma frequência menor, nós vamos ter um som grave, né? Então, vamos resolver aqui. Ele deu a velocidade do som no ar, né? Então, frequência será a velocidade dividido pelo comprimento de onda. A velocidade dessa onda sonora no ar é de 340 metros, dividido pelo tamanho do comprimento da onda, que é 17 metros. Se você observar, os dois valores já estão com suas unidades corretas. Então, 340 dividido por 17, nós vamos obter uma frequência de 20 hertz. Décima terceira questão. Uma determinada fonte gera 3.600 ondas por minuto. Isso aí, pessoal, ele está fazendo referência à frequência. Mais precisamente, a rotações por minuto. Com comprimento de onda igual a 10 metros. Determine a velocidade de propagação dessas ondas. Então, nós temos o comprimento, mas a frequência não está na unidade correta. Nós precisamos transformar rotações por minuto para rotações por segundo, que é a mesma coisa de hertz. Como é que a gente faz isso? Bem, se formos transformar de rotação por minuto para hertz, nós precisamos dividir por 60. E se formos transformar de hertz para rotação por minuto, nós multiplicamos por 60. Então, nós vamos pegar os 3.600, né? E vamos dividir por 60. E vamos obter 60 hertz. Agora, nós vamos descobrir a velocidade de propagação dessa onda, que é o comprimento vezes a sua frequência. Bem, o comprimento estava enunciado na questão, é de 10 metros. E a frequência nós acabamos de transformá-la para hertz, que é 60 metros. Multiplicando 10 vezes 60, nós vamos obter 600 metros por segundo. A décima quarta questão. Bem, uma manifestação comum das torcidas em estádios de futebol é a Ola Mexicana. Eu acho que vocês já devem ter visto muito quando assistem jogo de futebol. Não é nem só em jogo de futebol. Em muitos esportes, principalmente os esportes de grupo, acontece muito isso, essa comemoração. Onde as pessoas levantam e abaixam os braços. Os espectadores de uma linha, sem sair do lugar e sem se deslocarem lateralmente, ou seja, eles estão fixos no mesmo lugar, ficam de pé e se sentam, sincronizados com os da linha adjacente. O efeito coletivo se propaga pelos espectadores do estádio, formando uma onda progressiva, conforme o desenho que está aí representado. Calcula-se que a velocidade de propagação dessa onda humana é de 45 km por hora. Veja que a velocidade está em km por hora. E que cada período de oscilação contém 16 pessoas. Ou seja, cada oscilação dessa que ele está fazendo vai ser feita por 16 pessoas consecutivamente. Que se levantam e se sentam organizadamente e distanciadas entre si por 80 cm. Então a distância entre cada pessoa é de 80 cm. Nós vamos ter que transformar também para metros. Como a velocidade também deve ser transformada para metros por segundo. Que são as unidades do sistema internacional de medidas. Nessa ola mexicana, qual a frequência da onda em hertz aproximadamente? Bem pessoal, a primeira coisa que a gente tem que determinar é qual é o comprimento dessa oscilação consecutiva. Então é o seguinte, se nós temos 16 pessoas, nós vamos ter 15 intervalos de 80 cm. Ok? Então nós vamos fazer o seguinte, intervalo é a distância entre as pessoas. Como são 16, vocês podem observar aqui, cada tracinho vermelho desse daqui são 16 pessoas. E justamente essa distância entre cada uma delas dá 15 intervalos distintos. Ou iguais, desculpa. Então nós vamos ter o seguinte, 80 dividido por 100 que é 0,8 m. Nós precisamos transformar primeiro esses 80 cm para metros fazendo a divisão por 100. Depois nós vamos calcular qual vai ser o comprimento dessa onda. Bem, nós temos 15 intervalos iguais multiplicado pela distância entre duas pessoas, que é de 0,8 m. E nós vamos obter um comprimento de onda de 12 m. Como é que a gente vai calcular a frequência? Para calcular a frequência, a gente precisa primeiro transformar a velocidade. Ela está em km por hora. E para transformar para metros por segundo, precisamos dividir por 3,6. E nós vamos obter 12,5 m por segundo. Bem, agora nós vamos calcular a frequência. O que é a frequência? É a velocidade dividido pelo comprimento de onda. Então nós vamos pegar 12,5, que é o valor da velocidade, e vamos dividir por 12. O resultado será 1,04 Hz aproximadamente. Se você fizer aí sua conta na calculadora, vai dar um número um pouco maior. Mas fazendo a aproximação, nós vamos obter 1,04 Hz ou simplesmente 1 Hz. Décima quinta questão. Diz o seguinte, uma corda flexível de 50 cm de comprimento e massa igual a 100 gramas é tracionada por uma força de 28,8 N. Então nessa questão, o que é que nós temos de dados? Nós temos o comprimento, que está em centímetros, nós vamos ter que transformar para metro. Temos a massa, que está em gramas, e nós vamos ter que transformar para quilo. E temos a força, que já está na sua unidade correta, que é o N. A letra A, ele pede a densidade linear da corda. Bem, nós vamos trabalhar aqui, pessoal, com uma onda unidimensional. E a densidade linear é a massa dividida pelo comprimento da corda, né? Nesse caso é uma corda. Então primeiro nós vamos transformar a massa. Se nós temos 100 gramas, para transformar para aquilo, nós dividimos por mil. Então nós vamos obter 0,1 metros. Já o comprimento é 50 centímetros. Nós vamos dividir por 100 e vamos encontrar 0,5 metros. A densidade linear é a massa, que é 0,1, dividido pelo comprimento, que é 0,5. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar 0,2 quilos por metro. Então quilo, porque é a unidade de massa, e metro, porque é a unidade do comprimento. Na letra B, ele quer a velocidade de propagação dessa onda. Bem, para calcular a velocidade de propagação de uma onda unidimensional, nós precisamos tirar a raiz quadrada da força dividida pela densidade linear. E nós temos a força, né? Que é 28,8 N, dividido pela resposta que nós encontramos na letra A, da densidade 0,2. Fazendo essa divisão, nós vamos obter a raiz quadrada de 144, que é uma raiz exata, né? 12 metros por segundo. Então cuidado com essas unidades de medida. Vocês precisam fazer as devidas transformações antes de resolver cada questão. Décima sexta questão. Uma onda propaga-se em uma corda A com velocidade de 10 metros por segundo. E comprimento de onda de 20 centímetros. Nós já temos o comprimento em centímetros. Nós temos que transformar para metro, dividindo por 100, né? Ao atingir outra corda B, sua velocidade passa para 25 metros por segundo. Calcule o comprimento da onda na corda B. Bem, nós vamos ter aí uma igualdade de frequência, pessoal. A frequência da corda A com a frequência da corda B. E o que é a frequência? É a velocidade dividida pelo comprimento, né? Então aqui nós vamos ter um cálculo de refração nessas cordas, né? Primeiro nós vamos transformar o comprimento da onda A. 20 dividido por 100, 0,2 metros. Bem, a fórmula é VA sobre o comprimento de A igual a VB sobre o comprimento de B. A velocidade de A é 10, o comprimento de A nós acabamos de transformar em 0,2. A velocidade de B é 25 e vamos descobrir justamente o comprimento de B. Bem, fazendo o meio pelos extremos, nós vamos obter 10 comprimento de B é igual a 0,2 vezes 25. Fazendo a proporção, né? A fração 0,2 vezes 25 dividido por 10. O 10 vai para o segundo membro dividindo. Então nós vamos obter 5 dividido por 10. A multiplicação de 0,2 vezes 25 é apenas 5, né? E vamos dividir por 10. E nós vamos obter 1 meio, né? Ou 0,5 metros. Que equivale a quanto, pessoal? 50 centímetros, né? Bem, na questão 17, diz o seguinte. Determine o comprimento de onda de um som de 200 Hz que se propaga na água com velocidade de 1450 metros por segundo. Bem, pessoal, essa questão é bem simples, né? Nós vamos calcular o comprimento, que é a velocidade dividido pela frequência. A velocidade aí é de 1450 metros por segundo e a frequência é de 200 Hz. Fazendo essa divisão, nós vamos encontrar comprimento de onda de 7,25 metros. Se você quiser transformar para centímetros, você vai deslocar a vírgula duas vezes para a direita. Então você vai ter 725 centímetros. Na décima oitava, ele diz o seguinte. Uma onda desloca-se na superfície de um lago com velocidade de 0,3 metros por segundo. Sabendo que o comprimento da onda é 0,6 metros, determine quantas vezes por segundo um pedaço de madeira que flutua neste lago vai realizar um movimento de sobe e desce. Ou seja, vai fazer uma oscilação, né? Isso corresponde a uma frequência, né, pessoal? Então é o seguinte. O que é a frequência? É a velocidade dividida pelo comprimento. Nossa velocidade já está na unidade correta e o comprimento de onda também. Então vai ficar 0,3 dividido por 0,6. Nós vamos obter 1 meio novamente, né? Então nós vamos obter 0,5 hertz. Então nós tivemos duas questões aí bem simples, onde a gente usa a fórmula direta sem precisar fazer nenhuma transformação de unidade. Décima nona questão. O eco de um grito é ouvido por uma pessoa 5 segundos após ela ter gritado. A velocidade do som no ar é de aproximadamente 330 metros por segundo. Calcule a distância que se encontra da pessoa à superfície onde o som foi refletido. Bom, pessoal, vamos relembrar aqui. O eco, para ele existir, você precisa ter uma distância de 17 metros do receptor, ou seja, da parede ou então do objeto opaco que vai refletir essa onda direta, né? E vai nos retornar ao ouvido o que a gente chama de onda refletida, né? Então é o seguinte. Quando a gente trabalha com eco, você pode fazer a questão de duas formas. Ou você usa o tempo total, que é 2,5 para ir e 2,5 para voltar. Esse tempo de 5 segundos é o mesmo para ir e o mesmo para voltar. Então você divide na metade. E no final você divide o resultado por 2. Já se você usar diretamente a metade só, só a quantidade do tempo do som refletido, então você já encontra o resultado correto. Então nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar o tempo, né? Que é 5 dividido por 2 e vamos encontrar 2,5 segundos. Vamos trabalhar com a metade do tempo. Então nós temos o eco, a distância é igual a velocidade vezes o tempo. Bem, 330 é a velocidade e o tempo aí é 2,5. E nós vamos encontrar 825 metros. Se a gente tivesse feito com o tempo total, nós iríamos encontrar o dobro dessa distância. Na vigésima questão. A figura abaixo representa duas ondas propagando-se independentemente em um meio no mesmo sentido. A linha tracejada é a onda A que tem 200 metros por segundo de velocidade. E a linha cheia é a onda B que tem 150 metros por segundo de velocidade. Bem, eu coloquei aqui esse desenho para a gente entender basicamente como a gente vai proceder para resolver essa questão. Nessa questão, ele quer que você diga a amplitude, a frequência, ele quer que você diga a velocidade, o período dessas duas ondas aí. A tracejada é a onda A, né? Se você observar, ela começa em 2 metros e chega até a crista em 4 metros. Então nós temos a amplitude dessa onda A que vai de 2 a 4, né? E o comprimento de onda é a distância entre duas cristas, né? Então se você observar, o tamanho de cada oscilação vai de 0 a 10 metros. Ou seja, sempre de 10 em 10 metros. Então se a gente colocar aqui a metade de uma oscilação dessa, entre 0 e 10 é 5. E entre 20 e 30 é 25, né? A distância entre as duas cristas. Então nós vamos obter o nosso comprimento de onda. Se olhar mais uma vez aqui, você vai observar que a amplitude da onda B é maior do que a amplitude da onda A. Então o ponto de equilíbrio, o eixo de equilíbrio começa em 0 e vai até 4, né? Então a amplitude é bem maior do que na onda A. Mas o comprimento de onda das duas é igual. A distância entre as cristas consecutivas é a mesma. Então vamos lá resolver nossa questão. Qual é a amplitude da onda A? Então você tinha de 2 a 4, né? Então 4 menos 2 é igual a 2 metros. Você faz a diferença. O comprimento de onda ia de 5 até 25. Então 25 menos 5 é igual a 20 metros. A frequência da onda A será a velocidade que é 200, dividido pelo comprimento que é de 20 metros. E nós vamos obter uma frequência de 10 hertz. E já o período é 1 sobre a frequência. Nós temos uma frequência de 10 hertz. Então 1 dividido por 10 nós vamos obter 0,1 segundos. Então esses são os dados para a onda tracejada, né? A onda A. Para a onda B, amplitude. Vocês lembram? Lá na figura vai de 0 até 4. Então a gente tem que subtrair. 4 menos 0 é igual a 4 metros. O comprimento de onda das duas ondas é igual. Então 25 menos 5 é 20 metros também para a onda B. A frequência, a velocidade de B é menor. É 150 dividido pelo comprimento que é 20. Nós vamos obter uma frequência de 7,5 hertz. E o período é 1 dividido pela frequência. Nós vamos dividir 1 por 75. Se você quiser deixar a resposta dessa forma, tudo bem. Fica 1 sobre 7,5 segundos. Mas se você for dividir, nós vamos encontrar uma dízima periódica 0,13333 segundos. Ok? Bem pessoal, eu espero que vocês tenham compreendido a resolução dessas questões. Exercitem mais em casa. Estudem a teoria, porque essa parte de ondulatória e acústica tem muita teoria para ser estudada. Esses cálculos não são cálculos muito complexos, né? Lembrem-se de transformar as unidades de medidas para o sistema internacional. Vou terminando minha aula de hoje, deixando uma mensagem para vocês que diz o seguinte. Estradas difíceis muitas vezes levam a belos caminhos. Então, um grande abraço da TIEVI. E eu espero encontrar com vocês novamente, mesmo que seja de forma conectada na próxima aula.